Voltando aqui, depois de um probleminha técnico, o que a gente estava falando mesmo? Ah, então, a gente tem que resolver esse problema e a gente não está a fim de derivar tudo de novo, porque a gente já fez uma vez e a gente sabe que existe por aí na rede. Existe um negócio muito bonito que se chama o Cookbook das Matrizes. É o seu livro de receita de matrizes. The Matrix Cookbook, que tem tudo, tudo que você precisa saber de relações nada a ver entre matrizes e todas essas coisas que ninguém precisa decorar, mas precisa saber onde está. É free, é só baixar aqui. Muito bom. Olha quantos zilhões de relações ele tem aqui. Nossa Senhora. Imagina, a derivada de matrizes. Eu nem sei, o que será que é esse simbolinho aqui? Cara, toda vez que os caras põem uma bolinha em volta de um símbolo trivial que você já conhece, é porque não é o que você está pensando, certo? Não é vezes, tá? Vezes, certamente não é. Bom, tem tudo isso aqui. Em particular, nossa, formas quadráticas. Não, não, não quero isso. Não. Depois de muito ver aqui, depois de garimpar um pouquinho o seu Cookbook, você vai perceber que a relação que a gente quer é essa daqui, ó. Pensa bem, olha só. A gente quer derivar isso aqui, né? Então, eu vou separar em partes só para ficar a derivada. A derivada não, o gradiente, é n-dimensional. O gradiente desse negócio aqui. Mais. Aí, vai ter um λ1 e o gradiente disso. O gradiente de constante, quanto que é? Zero. Então, nem precisa fazer esse, que beleza. Menos o gradiente do quê? De λR1. Precisava de uma anotação melhorzinha, né? Porque ficar escrevendo isso toda hora, pelo amor de Deus. Igual a zero. Beleza. Esse aqui, se você prestar atenção, é igualzinho. É o caso particular deste aqui, tá vendo? Deixa eu deixar maior. Se você imaginar que B é zero, D é zero. Certo? Dzão é a matriz identidade. Bzão, matriz identidade. Sobe só X transposto. Certo? Vezes C. C faz de conta que é a matriz sigma nossa, de covariância. E aqui também a identidade. Vai ficar exatamente X transposto, vezes covariância, vezes X normal. O resto é tudo zero, zero, zero. Dando essa formulinha aqui da derivada. E aí você substitui aqui. Quanto que era nosso B? 1. Então, 1 tá fora. C é o sigma. D é 1. Então, é sigma X mais zero. Sigma X mais zero. Sigma X. E esse pedaço aqui? D é 1. Transposta de 1, 1. Beleza. C é a matriz transposta da nossa covariância. Então, deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui. Que dá covariância vezes R. Ih, já esqueci o que tinha aqui. Era R não transposto, né? Porque o transposto tá aqui fora e aqui é o nosso R. Então, é o R não transposto. R não transposto. Mais, aí o resto é zero, zero. Aí esse aqui é a covariância transposta. Não, esse aqui é 1. Esse é a covariância transposta. Aí, caramba. Covariância transposta. Vezes o quê? Vezes B. Quanto é B? B é 1 também. Ah, não. Aqui era D, não era B. Mas é tudo 1. Mesma coisa. 1 mais zero. Ah, então já é o próprio R vetor também. Ops. Transposto, certeza? Não, ó. É sem transposto, ó. Tudo bem, mas ó, isso aqui tá dentro de um transposto, tá vendo? A formulinha diz que é sem o... X transposto. Deu pra entender? É... Então, é sem o transposto. Mais B que é zero. Então, é sem o transposto. Tá, beleza. Agora, a gente sabe que uma matriz de covariância, ela é simétrica, né? Então, você lembra o que quer dizer isso? Você tinha sigma assim... Não, vou fazer um parênteseszinho, vou fazer de outra cor. Você tinha sigma igual a sigma 1, 1, sigma 2, 1, sigma 3, 1. E aqui tem sigma 1, 2, sigma 1, 3. E a gente sabe que esse é igual a esse, esse é igual a esse. Então, na verdade, isso aqui tudo é uma coisa. E esse pedaço aqui é sempre igual a esse pedaço aqui. Essa é uma propriedade da matriz de covariância. Então, peraí. Se eu inverter isso aqui, vai dar na mesma, né? Se eu trocar o de baixo com o de cima, é exatamente a mesma coisa. Então, isso e isso é exatamente igual para a matriz de covariância. Porque ela é construída desse jeito. Ótimo. Então, isso aqui nada mais é do que duas vezes sigma Rg. Olha só como parece, mas não é o negócio que você está acostumado. Parece, mas não é. No mundo matricial, tudo parece, mas não é. Você tinha um R e um R. R quadrado. Lembra disso? Você tem uma coisa com R quadrado. Cai o 2. 2 menos 1. Não parece muito. Parece, mas não é, tá? Tudo que é em matrizes parece, mas não é. Para derivar essa... Para chegar nessa relação, se fosse no braço mesmo, sem o seu cookbook, você teria que desmembrar. Isso aqui é um sistema. Isso aqui é um monte de equações. Porque quando você fizer aquela equação matricial, vai gerar um sistema enorme. Aí você vai derivar tudo e recompor. E aí você vê que dá isso. Não precisamos mais fazer isso, né? Nessas horas você dá graças a Deus de ter um cookbook. Muito bem. Fizemos o primeiro pedaço. Menos. E o segundo pedaço? Eu poderia dizer que é a mesma coisa, só que com uma... E se eu reescrevesse isso, desse jeito aqui, eu poderia dizer que é isso aqui, né? Certo? É a mesma coisa. Multipliquei com uma matriz de uns, vai dar na mesma. Só que aí eu posso usar a mesma regrinha. Posso vir aqui no meu cookbook e, em particular, colocar em vez de C, colocar a matriz de uns. Certo? Ficaria dois, matriz de uns, vezes R. Só que matriz de uns não precisa ficar desenhando. Certo? Concordou? Ah, é. Não pode esquecer do λ. Vou botar U. Olha que providencial. Vou botar ele aqui, ó. Maravilha. Tudo isso igual a? Zero. Que maravilha. Então, σRJ igual a λRJ. Ô, peraí. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Quem que conhece isso aqui? Quem que conhece isso aqui? Hã? Hã? Quem já ouviu falar disso aqui? Isso aqui é uma equação de autovalores. Valores e autovetores. Lembra disso? Lembra disso? Olha só. Se você... Hã? Ah, vixe. Auto... Autovalores e autovetores. Cheio de código pronto na internet pra fazer isso. Isso faz parte do seu cinto de utilidades. Caiu num problema de autovalor, você chama o seu negócio de autovalor e resolve. Pronto. Isso aqui é manjadíssimo. Você não precisa fazer você mesmo se estiver implementando. É lógico que você vai chamar uma função que faz isso e pronto. Qualquer linguagem científica decente que se preza tem que ter um código pra calcular isso aí. Isso aqui é altamente manjado. Com aplicações diversas em tudo quanto é coisa. Desde mecânica quântica, os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Sabe aquele 1SP, 2SP2? Lembra da escola? 1SP2, 2SP que você teve que fazer pro vestibular? Então, isso aí são os autovalores e autovetores da equação de Schroeder ganhando em dimensional, mas vocês não tem nada a ver com isso. Isso aí é física. Mas é só uma das aplicações bacanas das equações de autovalores e autovetores. A gente achou mais uma no mundo da estatística. Tem várias outras. Várias. Toda vez que você cai numa coisa do tipo... Vamos fazer parênteses aqui. Matriz. Transformação... Não, vamos fazer transformação linear. Transformação linear. Vezes vetor. Não, não vou fazer X, senão vai confundir com os outros X que a gente já tem. Vezes um vetor. Dando o mesmo vetor de novo, só que multiplicado por uma constantezinha, isso aqui é um problema de autovalores e autovetores. Cheio de teoria e técnicas pra resolver. Tudo bem? Beleza? Se você não sabia, passa a saber. Isso é super legal. Revisãozinha de álgebra linear, mas se você não sabia, aprende agora, porque isso é o máximo dos máximos. Então, você aplica... Imagina que louco. De todas as coisas que você... Você aplica uma transformação num vetor. De tudo que pode acontecer, ele vai dar justamente o mesmo vetor, só que um pouco maior ou um pouco menor. Não é um caso bem particular, não é qualquer coisa. É um caso bem específico, é um caso X.